É isso aí galera, eu sou o PG, nós estamos aqui na São Paulo paraquedismo, sabadão. Essa aqui é a minha amiga Viviane. E aí, ganhou de presente? Ganhou um presente, é aventurado, é isso aí. Já arrependeu, já. Aqui tudo é filmado, aqui tudo é filmado. É só o Paulo que vai fazer suas gravações. É isso aí. Sério? Olha só que presentação, um dois e um. Vai gostar das duas coisas, porque o dia está muito bom para voar e para se jogar lá de cima. Então chegou a nossa hora, 4 quilômetros de altura para se jogar lá de cima a 200 por hora, falou? É isso aí. Vamos lá. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí? O presente foi bom, hein? Que melhor sensação da minha vida. Como é que foi aquela porta lá? Não deu medo, assim. Deu aquele negócio, mas sensacional. Tudo incrível. Muito bom. Obrigada. Obrigada, amor. Obrigado por ter vindo. Parabéns. É isso aí. A próxima tem que ser ela. É isso aí. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?